Ô Varney, a cheia é uma das maiores que você já viu aqui? Do tempo que eu estou aqui, é a maior. É a maior? É a maior. O povo fala muito da cheia de 1992, né? Ainda não superou essa, né? Não, não. A de 92 foi lá no Morro da Antena. A minha casa ficou só a copa dela. Eu não era dono, mas quando eu comprei tinha o final. Mas essa tá sendo uma maior. E vai ser, porque é a turma da favelina ainda. E você tá monitorando aqui o nível da água. De ontem pra cá, ele tá subindo, mas agressivamente. Subiu muito. Subiu. Quanto subiu de ontem pra hoje? Subiu meio metro, de sete a sete. Agora, depois das sete horas pra cá, já deve ter subido uns trinta centímetros. Você já vê risco pra sua residência ali, ô Varney? Você já pensa em sair do lugar? Eu já penso, já avisei meus meninos, pra nós já ficamos meio de olho. Porque tá precisando ver até juntar os cachorros. Porque eu tô subindo muito rápido. Tá subindo muito rápido, né? Muito rápido. Ele não é rico subir rápido, assim, igual ele subiu de ontem pra cá. Então, tem perigo sim de ir ali em casa. Beleza, gente. Conversamos aqui com o Varney, então, que é um morador aqui, ó. Vizinho aqui, ó. Ele mora ali na residência aqui, ó. Ao lado mesmo da fonte do Rio Paranaíba. Há trinta e quatro anos. Ele tá falando aqui que é a maior cheia que ele já viu aqui. Então, a maior cheia. De trinta e quatro anos pra cá, ele não viu outra cheia nesse sentido. E o Rio continua subindo, gente. A chuva não para, né? Deu uma tréguazinha agora. Mas, a todo momento, cai chuva. Cai água aqui. E o nível continua subindo. A chuva aqui em Patos Minas, né? Não para. Pode ver a chuva. O movimento de veículos aqui na Avenida do Joaquim Chukubá é intenso. A gente conferir ali, vamos ver aqui, o nível do Rio Paranaíba. Olha. Vamos chegar aqui na famosa Ponte do Arco, né? Ponte do Arco, que é uma ponte tombada pelo patrimônio histórico. Olha aqui pra vocês verem a quantidade de água. A água já transbordando mesmo. Já se aproximando até mesmo daqui do asfalto. Olha só. Vamos andar aqui mais um pouco. Olha a quantidade de água, gente. Realmente é muita água mesmo. Talvez um dos maiores já vistos aqui nos últimos trinta anos, né? Que é a cheia histórica. Todo mundo recorda aí que houve realmente transbordamento do Rio Paranaíba, né? Que a água passaram sobre a ponte aqui. Foi em 1992. O chefe da Defesa Civil em Patos de Minas já informou que desde 2008, né? As águas não atingiram aqui nove metros. Agora já passamos de dez metros acima do nível normal. Bom, aqui hoje a água está a cerca de um metro, a menos de um metro da ponte do Rio Paranaíba. É muita água, gente. E a chuva não para aqui em Patos de Minas. Muita chuva nesse momento. Segunda-feira, gente. Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Agora são 13 horas que é em Patos de Minas na ponte do Arco. Uma imagem desse sentido aqui para vocês verem a proximidade da água com a ponte nesse momento. O Corpo Pombeiro já informou que hoje pela manhã faltava um metro, cerca de um metro, né? Para atingir até a ponte. Passamos com mais de dez metros acima do nível normal. É muita água, viu? Muita água mesmo. Várias copas de árvores já foram encobertas pelo rio. Vou mostrar aqui para vocês. devagarzinho, para vocês terem uma dimensão assim, da quantidade de água. O movimento aqui na ponte está muito intenso. Vários veículos passando aqui nesse momento. Olha aqui. É muita água, viu? Aqui do lado aqui, gente, só para mostrar para vocês aqui, né? A proximidade da água com a ponte é realmente cerca de um metro, né? da ponte. Gente, olha aqui. Nós estamos do lado aqui do rio, né? Do lado da ponte aqui do arco. E aqui, ó, é uma imagem que mostra a proximidade realmente da água com a parte inferior da ponte. Realmente, realmente, são poucos centímetros de água, viu? São poucos centímetros aqui, realmente, da ponte. E chove nesse momento aqui. É muita chuva ainda. A previsão é de mais chuva e a água pode realmente atingir, então, a ponte do arco aqui em Patos de Minas. A previsão é de mais chuva e a água pode realmente atingir, então, a ponte é de mais chuva e a água pode realmente atingir, então, a ponte é de mais chuva e a água pode realmente atingir, então, a ponte é de mais chuva, 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 então, a ponte é de mais chuva,